A Esmaque começou dominando a partida, mas demorou 9 minutos para abrir o placar. Após sequência de passes rápidos, a bola foi parar com Alê, que sozinho fez 1 a 0. Jotinha lançou Juninho, que tocou para o gol. 2 a 0 Esmaque. No segundo tempo, Formiga deu passe para Biolaic e ampliou. 3 a 0. Bobeada da defesa da Esmaque, e Daniel aproveitou para diminuir em favor do Abílio Neri. 3 a 1. O goleiro David armou o contra-ataque. E Juninho tocou de primeira para Célio Fazer. 4 a 1 Esmaque. O quinto gol veio através de Alê, que com tranquilidade mandou para as redes. Os amazonenses marcam mais um. Júnior Negão recebeu e girou bonito. 5 a 2. Humberto puxou o novo contra-ataque e deixou Alê à vontade para fazer o terceiro dele na partida. Fim de jogo, Esmaque 6, Abílio Neri 2. Na outra partida, o Schaus enfrentou a ABB do Acre e saiu perdendo. Henrique bateu cruzado e Rafael completou. 1 a 0 a ABB. A dupla creana voltou a funcionar. De Henrique para Rafael. 2 a 0 a ABB. Agora preste atenção nesta jogada. Farofa tocou para o Luizão, que achou o Biro. 2 a 1. Em seguida, um lance parecido. Farofa tocou para Biro, que encheu o pé. É o empate do Schaus. 2 a 2. Então, Farofa se empolgou e tentou novamente. Acabou perdendo a bola e, no contra-ataque dos acreanos, Renan faz 3 a 2 a ABB. No segundo tempo, Márcio chuta, a bola desvia e entra. 4 a 2. Gledson arriscou de fora da área, animando o Schaus. 4 a 3. Biro recebeu o passe de Gledson e empatou outra vez a partida. 4 a 4. Só que Rafael fez mais uma boa jogada, colocando a ABB à frente novamente. 5 a 4. Faltando 2 minutos para o final, George tocou para Biro fazer o quarto dele e empatar de novo. 5 a 5. A virada do Schaus veio com gêmeos. Passe de George e finalização de Gledson. 6 a 5. Agora Gledson puxou o contra-ataque e Biro mandou para o gol. 7 a 5 Schaus. Faltando 31 segundos para acabar, Biro ainda marcou este golaço, fazendo o sexto dele e fechando o placar. Schaus 8, a ABB do Acre 5. Começamos, nós estávamos dormindo e fomos acordar nos últimos dois minutos igual a ontem. Faltou um pouco mais de determinação da nossa equipe, um pouco mais de empenho e o resultado saiu favorável a eles. Vamos ver aí com a soma de pontuações, vamos ver qual é a condição que a gente tem.